Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e é isso mesmo, manos, eu vou dublar um personagem jovem sim, minha voz num personagem, um personagem muito maneiro, que está nesse jogo brasileiro chamado Dendy Ace da Mad Mimic. Sabe o que é mais legal desse jogo? Ele já está disponível, a demo dele está disponível de graça pra você jogar na Steam, tá? Então você vem na sua Steam e mano, eu tô só com a demo também, tá? Você busca Dendy Ace, né, na busca da Steam, ele vai aparecer e você pode baixar. Eu só na demo, tá? Isso é a demo, eu tô aqui com 11.9 horas de jogo, tá? Isso é o Dendy Ace pra vocês entenderem, eu vou mostrar e eu não vou falar quem é o personagem que eu vou dublar, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer um desafio. Vai estar rolando nesse vídeo um concurso cultural, tá bom? Você tem que mandar aí nos comentários quem você acha que é o personagem que eu dublei, tá? E falar, mano, olha, eu acho que é isso, isso, isso. Porque eu vou falar, o personagem, sim, é um personagem que eles pegaram a minha voz e colocaram no personagem na versão em português que ainda não saiu a dublagem, tá? Vai sair com várias outras vozes muito legais. Mas eu não vou falar de ninguém, tá? Pra que vocês tenham esse joguinho de tentar adivinhar quem sou eu. Quem adivinhar que personagem que sou eu, eu vou dar um presente. Tem que ser nos comentários e quem dá uma resposta. Patife, ó, eu acho que é porque eu vou falar uma coisa. O personagem, coincidentemente, combina comigo, tá? Então esse vídeo aqui é um desafio disso, tá? A gente vai jogar um pouquinho, eu vou mostrar pra vocês, explicar, porque é um jogo muito bom. Ele tem o modo Twitch, eu dou ele pra jogar em live com vocês. Mas a primeira coisa que eu falaria é baixe o jogo, tá? Jogue ele, jogue ele. A demo é de graça aí, mano, 11 horas numa demo de graça, né? Ele vai sair pra todas as plataformas e vai sair dublado. Quer dizer, ele não vai lançar dublado. Talvez a dublagem atrase um pouco, sair um pouco depois do lançamento. Mas vai sair dublagem, tá? Por enquanto a gente vai estar jogando com a dublagem em inglês, que bom, porque assim, né, não revela. Estou muito ansioso por esse jogo. E estou jogando bastante, mano, 11 horas na demo. Bom, como é que é? A história é que o Dendy Ace é um mago que foi preso num mundo pelo mago Lele. O mago Lele prendeu o Dendy Ace porque ele ficou com inveja. Porque o Dendy Ace é bonito, é talentoso, é um mágico incrível. E o Lele era um mágico mais trambiqueiro e aí ele não se deu muito bem. Os shows dele eram muito truque furado e tal. E a galera começou a se apaixonar pelo Dendy Ace, que é pelo Ace que é o protagonista do game, certo? E aí quem fala com a gente aqui é sempre o Lele. Como que funciona? O jogo, ele é um jogo roguelike. Quem estava jogando Hades, né? Assim que eu estava jogando Hades, eu já estava meio, 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 meio carente já do jogo, tá? Eu estava com saudade de Hades já. E aí apareceu o Dendy Ace na minha vida e eu estou muito feliz, porque ele é muito legal. Bom, resumidamente é um jogo roguelike, então você vai avançando pelo mapa e sempre que você começa o mapa muda. Ele é um soft roguelike porque você tem alguns upgrades que ficam fixos no personagem, gastando alguns pontos, tá? Basicamente, você tem 4 espaços de habilidades e 4 slots secundários de habilidades. Por quê? Porque você pode combar habilidades. Essa mecânica é muito legal. Então, por exemplo, eu estou aqui com o Spray Tóxico, certo? Que é isso aqui, ó. Ele solta um negócio que dá poison nos caras e dano. E eu estou com a minha armadilha, o baralho explosivo. Eu coloco essa armadilha aqui em campo. Se os caras pisam, eles tomam muito dano nos inimigos, certo? Você pode tirar a carta daqui e colocá-la de carta secundária. E aí, a partir de agora, o meu Spray Tóxico dá um dano bônus de Bomba da Morte e 125 de dano. Ou eu posso fazer o contrário. Eu posso colocar o meu Spray aqui. E aí, as minhas armadilhas agora darão poison também. Então, você pode combar as magias e organizar de uma maneira que fique mais forte para você. Isso aqui são os teleportes para você poder fazer Fast Travel pelo mapa. Eu, no caso, vou manter do jeito que está, porque eu estou no comecinho do jogo. Eu não vou gerar. Eu já zerei os dois caminhos que tem. A gente consegue encontrar dois bosses nessa demo, tá? E são dois bosses muito legais. O jogo tem muita personalidade. Isso é muito bacana. E eu consegui fazer os dois caminhos. Eu liberei duas chaves que liberam algumas portas que dão outras opções de caminhos para a gente e tal. Isso que eu nem é um saco de pegar, mano. Ah, e está ali no meu espaço também a minha skill de slide, né? Esse slidezinho aqui. Você sempre começa com essas três cartas básicas. Com algumas cartas básicas, né? Beleza. Aqui provavelmente vai ter uma quarta carta. Beleza. Ótimo. Eu vou pegar o Kina de Asa agora e eu posso atirar uma sequência de carta aqui. Eu vou substituir. Eu vou colocar o Kina de Asa no meu clique principal. E eu vou colocar de secundária o meu Poison. Porque dessa maneira as minhas cartas vão dar dano, né? 2, 3, 5, mais 249 de envenenamento. Uma coisa que eu poderia também colocar é aqui. E aí daria 6, 2, 5, mais 1, 8, 8 de envenenamento. Mas eu vou manter o envenenamento aqui. Porque essas minhas cartas espalham bastante. É um combo que eu gosto de fazer para espalhar o Poison pelos inimigos. Certo? Eu vou deixar os links para o game aí. E mandar aqui meu agradecimento. Eu conversei com os desenvolvedores do game. E eles são muito legais. E eles me ajudaram muito no processo de dublagem. Já está gravado. Já estão editando. Já estão preparando. E eu estou muito ansioso para vocês poderem ver o resultado. Sabe? Tenho certeza que vai ser muito legal. Tem bastante gente envolvida no projeto aqui. E vai ter umas vozes bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar. Certo? Vamos embora, mano. Já que arregacei, tomei um daninho, né? Isso é meio foda. Mas eu tenho curinhas. Eu vou manter por enquanto. Eu vou tentar não gastar. Porque alguns bichos dropam cura, né? Eita, aqui vai ser uma briga boa. Eu gosto muito das habilidades que dão stun. Que deixam o personagem, os inimigos paralisados. E eu estou sem nenhuma. Inclusive, eu provavelmente vou ter que trocar aquilo ali. Porque eu estou lento. Beleza, aqui foi. Vou colocar uma trapzinha. Ah, mas um spray tóxico não é tão ruim, não. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui e vou dar bônus de dano da morte. Porque o spray tóxico, ele volta rápido. Então, beleza. Eu ainda não tenho a chavezinha azul, né? O portão de espadas eu ainda não consigo abrir. Abrir esses portões dá caminhos mais difíceis. Inimigos diferentes. E rotas diferentes pelo castelo. Eu preciso acabar aqui a primeira etapa. E eu vou mostrar para vocês como que funciona a questão das rotas pelo castelo. Certo? Eu falei. Então, é isso. Quem mandar a resposta mais criativa de qual personagem eu dublo e porquê, eu vou... Eu vou... Eu vou mandar um presente. Deixa eu mandar um gift card. Fechou? Pode ser. A pessoa escolhe. Se quer um gift card de Play Store, de PSN, de Steam. Não importa. Esse negócio é Steam. Porque eles já pegam, né? Mas enfim. Mas o jogo, como eu falei, vai estar disponível para todas as plataformas. Então, rola. Eu vou e eu vou falar em aberto, tá? Quem ganhou. Podem me cobrar depois. Eu vou lá nos comentários. Vou ler todos e vou postar em aberto. Tal. Você ganhou e vou pedir... Caralho, eu quase morri, velho. Tô traidão aqui. Porque é um jogo, como vocês podem ver, não pode brincar, né? Ele é difícil. As primeiras runs que eu tive, eu sofri muito, velho. Muito, muito. Agora eu tô pegando um pouquinho mais as mãos. Mas vocês veem que eu apanhei muito ainda. Eu zerei a demo duas vezes, né? Nessas 10 horas aí que eu joguei a demo. E eu matei os dois chefes que estão disponíveis nessa demo. O jogo lança em fevereiro. Tá quase aí. Você pode pegar ele na Steam já, adicionar na sua lista de interesses. É bem importante para os desenvolvedores. Lembrando que é uma desenvolvedora nacional. Então é legal. A gente sempre dá o nosso apoio. Certo, manos. Eu vou trocar agora. Eu coloquei esse coração. Ele vai atirar. Ele vai dar envenenamento. Minhas duas habilidades dão envenenamento. E deixei a armadilha ali do lado. Então você vai fazendo essa gestão de build. Conforme você vai achando essas cartas. Ah, não gostei da carta pra fazer. Mano, você consegue vender. Você consegue comprar novas pés. Eu vou mostrar já alguns. Porque aqui por enquanto vocês só viram um personagem. Que é o Ace. E vocês ouviram a voz do Lele. Mas vocês já vão ser apresentados para muitos personagens. O meu personagem está nessa demo. Pra vocês descobrirem quem sou eu. Quem é o personagem que eu duplo. Vocês vão precisar jogar a demo. Tá? Então é o seguinte. Joguem a demo. Tentem localizar com o personagem que eu sou. Talvez ele apareça aqui no vídeo. Talvez não. Não vou dar esse spoiler. Tá? Mas enfim. Eu daria a dica de vocês irem lá e assistirem. Ah, eu abri a lojinha ali. Mas não fui. Deixa eu dar um pulo lá rapidão. Pra mostrar pra vocês a mecânica de compra e venda de carros. Mano, esse jogo é muito legal. Sério. E é muito legal. Porque eles mandaram o convite e mandaram o jogo, né? E aí eu fui jogar. A gente ia ter uma reunião, né? Eu e o pessoal da Mad Mimic. Ah, eu adoro a bolha! Eu adoro a bolha! Eu ia ter reunião com o pessoal da Mad Mimic. E da Mad Mimic. E eles... E eles mandaram aqui do jogo antes de eu ir pra reunião, né? Pra eu saber como é que seria o jogo. E... Cara, eu não parei de jogar um segundo. Não parei de jogar um segundo. O jogo é bom demais, velho. O que que eu vou fazer aqui agora é uma dúvida, hein, manos? Eu vou comprar a bolha. Eu amo essa bolha. Eu vou substituir essa bolha por aqui. Aqui. Não. Quero tirar o Poison Põe aqui. A bolha vai ser meu ataque principal. Beleza. Assim vai ficar bom. Agora o meu TP dá um pouquinho de veneno também se eu esbarrar em alguém. Aqui é uma das áreas que eu tenho portão. Então eu posso abrir. Passando por esse portão, eu vou pra área do pátio. Ah, e a bolha eu gosto porque dá pra soltar um monte de bolha assim, ó. Se eu tiver alguma magia ainda... A minha magia... O meu coração dá Slow e Poison, né? Então, ó. Eu dou Slow e Poison no cara, ó. Ele tá... Ele tá charme, né? Ele tá apaixonado. E... Mano, esse jogo dublado vai ser muito maravilhoso. Ele já tá muito maravilhoso, né, mano? Ele dublado vai ser muito legal. Nossa senhora. Imagina, chate, a minha vozinha aqui na cabeça de vocês. Ai, nossa senhora. E aí, meus queridos. Vai ser legal. Passou por um tratamento. Mas vai dar pra identificar fácil. Eu achei que ficou, ficou, ficou facilmente identificável ainda, hein? Ah, vocês viram? Eu dei Poison agora com o meu TP porque eu coloquei ela de habilidade secundária, certo? Eu gosto muito dessa habilidade da bolha porque eu gosto de spamar ela lenta, tá vendo? Mas o certo pra dar mais dano é dar os ataques carregados da bolha, ó. Que ela vai mais rápido e dá mais... Ai, dano. Filha da mãe, velho. Deu tomar dano pra essas torres, mano. Eu deixei um cupcake pra trás e foi de propósito, tá? Porque o cupcake, ele cura duzentos de vida e eu ainda tô tranquilo. Deve eu tô com 410. Se eu tomar mais um hit, aí eu volto lá e pego o... Ai, caralho, viu? Tomei mais um hit, então agora já vai valer pra mim a pena pegar... Hum... Tô tentando usar minhas trap, mano. Eu já tô com dois chás, né? O chá também te cura. Você começa sem nenhum chá e você abre o primeiro upgrade. Aí você tem um chá, o chá fica aqui no cantinho e ele dá uma curadinha em você. Como eu falei, eu guardei esse cupcake porque você tem o TP, você dá o TP... Ai, no primeiro mapa é 125 só. Dei mole. Mas tudo bem. Qualquer coisa eu uso o chá e mostro pra você. Eu queria chegar sem usar o chá. Vocês vão entender por que em breve. Porque eu já vou apresentar... Eu vou acabando aqui esse mapa. Ai, já acho que... Acabei. É isso aí. Aqui a gente chegou na etapa de finalização, né? Você pode pegar o TP e terminar de explorar e tal. Ou você pode passar pelo portal do espelho e ir pra uma nova área. Essa área, pelo portão que eu abri, né? Com a chave de ouros, vai pra área do pátio, tá? Então eu vou me jogar na área do pátio. E aqui a gente vai... E aqui eu já vou conseguir apresentar bastante elemento do game pra você. Porque o Ace, ele tem, por exemplo, duas assistentes de palco, né? Então aqui é a Jolly Jolly e aqui é a Jenny Jenny. São as duas assistentes de palco pra ele. Toda vez que você chega nesse lugar aqui, você pode escolher ainda pra escolher um prêmio. Você pode fazer refil da sua vida e da sua poção de chá. Ou você pode pegar uma nova habilidade e incrementar ainda mais o seu arsenal, certo? A Jolly Jolly, ela vende os upgrades fixos, que são os desbloqueáveis utilizando esses shards, esses fragmentos. Você usa os seus fragmentos pra comprar itens, por exemplo, reembaralhar grátis. Então toda vez eu posso chegar naquela lojinha de cartas e fazer um reembaralhamento grátis. Ou eu posso comprar a ampulheta dourada e aí eu sempre vou ter a opção de pegar esse item que reduz o tempo de recarga das cartas em um segundo sempre que eu mato o inimigo. Enfim, você tem uma variedade incrível de coisa. Crédito pra iniciar e aqui são os upgrades fixos. Eu vou deixar 18 pontos aqui na ampulheta que eu gostei. Vou na Jenny Jenny e vou interagir. A Jenny, ela te dá um acessório. Os acessórios podem ser, por exemplo, o soco do protagonista. Eu normalmente uso ele porque depois de derrotar um inimigo, as suas cartas, as suas habilidades, vão causar 80 a mais de dano por 5 segundos. Então o primeiro inimigo você não vai estar bustado, mas dali pra frente bustado. Você tem acessório ofensivo, os defensivos, os de utilidade que são os liberados na Jolly Jolly. E aí você pode ter, por exemplo, um cartão de crédito. Eu vou ganhar 2380 pra comprar cartas. Ou seja, na próxima lojinha eu vou ter bastante dinheiro. Eu não usei os meus chás, né? Então o certo seria, na verdade, eu pegar a carta aqui e é o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa carta nova. Esse aqui vai ser o meu míssel, certo? E ele dá queimar, né? Então, na verdade, eu consigo trabalhar de uma maneira aqui que agora os meus... O meu míssel, ele vai dar queimar e ele vai dar poison, né? Então ele tá bem forte, o meu míssel, esse foguete. Além do que, eu tenho o baral explosivo, que vai dar encantar. Ou seja, os inimigos vão ficar mais lentos, além do dano. Então eu consigo ter uma trap, além da minha bolha, que tá dando mais... Tá dando... É, eu vou trocar, inclusive, a bolha pra ela dar poison também. Então eu vou dar um combão de poison, de envenenamento nos caras. E como eu falei aí, que eu ia mostrar personagens, esse aqui, a princípio, homem misterioso. Chegue mais perto dentro de Ace, se você quiser saber mais sobre essa próxima sessão. Esse aqui é o Lele. Na verdade, ele por enquanto não é homem misterioso, mas claramente é o Lele. E ele é quem aprisionou a gente nesse labirinto de espelhos, certo? O jogo é todo descolado, cheio de piadinhas. Tem um grau de dificuldade bem interessante. Depois de você terminar o jogo no normal, tem o difícil. Depois do difícil, tem o muito difícil. E o normal já é bem difícil. Então, assim, é um jogo que vai possibilitar speedrun. É um jogo que vai possibilitar, mano, uma variedade de gameplay incrível. E jogar em live com a Twitch, o pessoal da Twitch pode colocar desafios pra mim. Então o pessoal pode entrar. Você precisa equipar o número mais dos meus acessórios. Ué, eu não equipei os meus acessórios? Ah, eu não escolhi nenhum. Caralho, que burra. Eu vou colocar aqui a proeza da Bajur, porque ela me dá bônus nos meus buffs. Ele abre o portão, né? Não deixou a gente sair sem. Desculpem pelo buddy latindo. E agora a gente vai pra outro cenário. Como vocês podem ver agora nesse cenário aqui, se eu pisar nos espinhos ali, eu tomo dano, os inimigos também. Então tudo é parte da sua estratégia, né? Já vou dar uma diquinha básica que eu dou aqui. Eu já terminei as duas rotas. Essa rota aqui, como você tem o chão sensível ali, né? É uma boa você fazer build que você trava os inimigos, tá? Tem umas builds, né? Então, por exemplo, esse meu baralho aí, eu tinha feito uma build que quando o cara pisava na armadilha, ele ficava travado no lugar. Isso é muito bom, porque aí você não tem que se bobeitar muito. Porque aqui quando você dá os TP, vira e mexe, você cai no chão e toma dano. Tá vendo? Dá uma raiva isso aí, nossa senhora. Eu apanhei muito aqui no pátio até aprender. Mas eu aprendi, consegui passar e depois de passar tem uma chefe muito legal. Como eu falei, a demo tem dois bosses. Eu levei aí, eu já zaguei algumas vezes, mas eu levei aí umas nove horas pra zerar os dois caminhos da demo. Quando o jogo full sai, vai ser muito legal, porque vai ter muita coisa pra fazer. E sai já mês que vem. E aí logo, em seguida do lançamento do jogo, sai a dublagem em português. Com a voz do Pachifinho. Eu estou ansioso. Foi bem divertido. E, cara, eu só posso dizer isso a princípio. É isso. Joguem a demo. Descubram quem é o Pachifinho. Se vocês descobrirem quem é o Pachifinho, eu vou chegar na DM aí da pessoa, aqui no UTOBS. E vou mandar um Gift Card pra pessoa. Fechou? Vai lá. Baixa o jogo. Experimente. É grátis. Eu vou deixar o link aí. Certo, manos. Com certeza vocês vão gostar. Já vou dar um charme aqui. Os bichos vão chegar, vão ficar lentinhos aí. Olha o combão. Olha o combão que está me dando. Na real, quando eu estou jogando aqui, eu estava fazendo o combo mais curto. Não estava dando nada recarregado, não. Estava mandando os hits mais rápidos, assim. Porque se eu colocar também o slow na minha bolha, é uma alternativa. Porque como eu solto bastante bolha... Né? Talvez o slow funcione... É verdade, mano. Talvez inclusive o slow funcione melhor na minha bolha do que aqui. Porque eu já vou dar slow à torta e à direita. Eu ganhamos já uma carta nova. Já vou substituir. Quando você tem cartas que você não vai usar, você vende essas cartas. Né? Você não precisa ficar guardando carta. Eu tenho chá sobrando. Eu vou... Eu estou controlando a comunidade de coelhos para ele. Porque eu estou matando os coelhos. Ai. Esses bichos são muito chatos, porque eles demoram muito para morrer, mano. Mas, ó. Com o combão, eu dois... Olha, olha a mulher aqui. É muito dano, velho. É muito dano. Deixa eu puxar o chazinho brabo aqui. O meu item favorito é a bolha. Tá? Eu já falei até que o desenvolvimento é meia bolha. E aparentemente ninguém gosta muito da bolha do pessoal que jogou, tá ligado? Mas eu acho a bolha muito forte, velho. Eu acho ela muito forte. Até porque ela vai, tipo, mano, dá para você ir andando e soltando bolha, sabe? Tipo, eu acho muito broken. Sério. Cara, eu acho que agora eu vou apanhar. Eu conseguiria chegar no chefe. Eu acho que eu não vou conseguir chegar. Ai. Eu teria que passar de mais dois cenários ainda para chegar no boss. E eu não queria que o vídeo se estendesse muito, porque eu sei que vocês querem baixar o jogo e testar vocês mesmos. E eu já dei muita dica. Facilitei muito para vocês, entendeu? Encurtei o meu caminho aí de maneira bizarra. Eu vou colocar para cá, porque eu quero tunar o meu TP. Agora eu tunei o meu TP, ó. Agora quando eu me dou TP, eu dou um hitzão e eu ganho um boost de velocidade. Porque aquela minha skill que era de TP foi para a secundária. Quando ela vai para a secundária, ela dá um bônus, às vezes, diferente do uso delas. A gente pode reembaralhar as cartas, comprar cartas novas, continuar avançando. E é isso aí, senhoras e senhores. Eu vou acabar esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem que eu termine, que eu faça a run até o final, as duas runs que eu consegui. Eu acho que agora eu já estou conseguindo. Eu acho que eu estou conseguindo, velho. Eu acho que eu não vou ter muita dificuldade, não. Esse lado aqui eu estava achando muito mais difícil, mas o boss desse lado é mais fácil. A Cisorela. Eu derrotei ela muito fácil, porque o boss da primeira área eu achei muito difícil. E o boss da primeira área não, o boss do primeiro caminho. Eu mostrei o mapa para vocês? Puta, acho que eu não mostrei o mapa, né? Ah, eu vou ter que terminar agora aqui, porque eu não mostrei o mapa, velho. Esqueci o mais importante que é o mapa. Ou será que eu mostrei? Não lembro, gente. Agora eu não lembro, não. Mas acho que eu não mostrei, não. Ah, nossa! O Patife jogando está aparecendo. Está aparecendo? Faz, porque eu sou o bicho nesse jogo. Mas o jogo é difícil, mano. Falar para vocês que apanhei. E, mano... Caralho, velho. É uma dança muito boa, de graça. Sério. Muito boa. Eu tenho a chave de copas. Eu vou abrir. Agora eu tenho um problema, porque eu fugi de uma treta ali, que eu não devia ter fugido. Na real, tá ligado? Você vê que tem uma torre que dá buff nos inimigos e tal, né? Dá para mandar o fogão brabo também, né? Mas eu não vou fugir muito, não. Porque eu gosto de destruir os caras para mostrar que eu estou forte para cacete. Eu estou forte para cacete, né, mano? Você é louco? É mesmo que eu estou brabo no jogo, mano. Quero ver quanto tempo vocês vão levar para zerar. Apesar que eu já dei as dicas mais importantes aqui. Eu demorei um pouco para aprender tudo, porque eu saio por... Ai, boa. Passei. Beleza. Eu fui para o salão central. Salão central é brabo. O que eu queria mostrar para vocês... Bom, sempre que a gente troca de área... Ah, e o jogo vai cronometrando. Também 10 minutos aí de game. Mas de vídeo tem 20. Puta, como eu enrolo, né, mano? Enfim. Troquei de área. Novamente temos aqui Jolly Jolly Jenny Jenny. Tenho mais pontos para gastar. Já vou adiantando aqui. Vou fechar a ampulheta dourada. Agora como eu liberei. A Jenny Jenny tem aqui a ampulheta dourada para eu pegar. Matar inimigos reduz o tempo de recarga das cartas em um segundo. É só as amarelas? Acho que é só as amarelas, né? É só as amarelas. De amarela eu estou só com a minha armadilha. Ah, não é muito fundamental, não. Eu estou com pouca vida. E o chá, eu acho que o chá talvez seja uma atitude mais correta nesse momento. Eu vou abrir aqui o mapa. Como eu falei para vocês, tem a questão do mapa, né? Então a gente começa no salão de entrada. Lembra que no primeiro salão eu abri uma porta? Então essa porta me jogou para o pátio. Se eu não tivesse a chave ainda, né? No começo você não tem. Eu teria que ir pelo salão de banquetes. Aí eu poderia, de novo, depois abrir a porta azul e vir para o salão central. Caso eu não tivesse a chave, eu iria para a galeria de arte. E aí na galeria de arte você não tem opção se não enfrentar o Axolangelo. O Axolangelo, que é um pintor, é um personagem incrível também. Ou eu poderia só seguir aqui pelo caminho e enfrentar agora a Cisorella. Eu ainda tenho como enfrentar o Axolangelo ou a Cisorella, certo? Mas como eu abri a porta e vim por aqui... Se eu tivesse aberto a porta e não tivesse aberto a porta do coração, eu teria ido para o jardim. Enfim. A demo só vai até esse primeiro boss. Como eu falei, eu já voltei e derrotei os dois. Mas o grind, hein? Ele continua, né? Então tem muita coisa ainda para liberar. Mano, na demo. É muito bizarro isso, sério. E aí depois que você passa deles, você vai ampliando. Salão de hóspedes, loja do palácio e aí reta final até encontrar o trono do Lelé e libertar o Ace dessa tortura. Sempre tem um dialogozinho interessante, sempre tem alguma piadinha legal. Ele não está abrindo porque eu não peguei de novo. Burrão, mas tudo bem. Seguimos. E agora a gente já tem um salão completamente diferente. Agora vocês podem ver que também a gente tem armadilha. Nossa, mano, agora vai ser impossível. Minha build não vai conseguir. Tem armadilha, tá vendo? Se eu piso ali, eu solto fogo e os inimigos caem nessa armadilha também, tá? Mano, eu estou quase zerando, velho. Mas acho que eu vou segurar. Não vou chegar na Cisorela, não. Não sei se eu chego na Cisorela ou se eu não chego. Ah, vamos lá. Vamos até o fim, né? Não vou parar o run no meio. Não faz sentido, né? Já estou aqui. Vamos embora. Mas eu acho que eu não tenho build para passar desse castelo, não. Tem algumas portas que se mantêm abertas, né? Então você pode ignorar algumas brigas. Mas muitas delas você vai ficar preso por grades. Então você não vai ter opção. Se não terminar... Esse bicho aqui. Esse vilãozinho. Esse candelabrinho. Essa velhinha. Eu odeio, mano. Ele é muito chato, velho. Mas, mano... Essa aqui é chata também. Essa mina, ela solta um gancho. A gente puxa para ela. E é da hora, né? Porque você vê. Os bichos vão evoluindo, né? Eles vão ficando mais difíceis. Eles vão ficando mais resistentes. Então, assim... Eu estou jogando normal, tá? Isso aqui já é maestria de 10 horinhas de jogo aí. Vou falar para vocês que quando você for jogar, você vai sofrer, tá? Não é tão fácil assim quanto eu estou fazendo parecer. Só porque eu sou incrível. Cara, eu vou... Eu vou substituir as minhas cartinhas aqui pelo coração. Até porque ele é uma carta de nível 4, né? Então vai ser uma carta mais forte. E vai dar poison. Então, na verdade, agora eu vou ter 3 hits, né? Eu vou ter 3 armas, né? E as 3 armas... Ó, e aí eu vou soltando bolha, foguete e... Ai, ela me puxou. E, mano, quando ela te puxa, ela... Olha, e o coelhão veio com tudo. Tá foda. Ó, um deles deu um cupcake, ainda bem. Posso me curar, 125. Show, vamos avançando. Mais uma área limpa. Detalhe dourado. Então, para cá tem item. Mas, na verdade, eu vou tentar focar na Cisorela. Porque se eu morrer para o boss, tá bom. Pelo menos eu cheguei até ele. Espero não morrer, né? Peguei. Vambora. As torres foram para o limbo também. As torres são mais fáceis porque elas ficam paradas, né? Mas quando tem muitas torres, elas ficam distribuindo tiro pelo mapa inteiro. Hum, agora eu tô lascado, mano. Lascou, lascou. Me prendi. Ai, 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 ai. Tô muito ferrado, tô muito ferrado, tô muito ferrado. Não! Cara, quase peguei o item que eu não devia ali, velho. Mas acho que eu consegui, mano. Essa aqui era das brigas boas, chat. Essa era das brigas boas. Liberei uma carta, fissura temporal. Eu vou colocar ela aqui no lugar dessa. Mas, na verdade, eu vou vender já a minha deslizada estilosa. Vou substituir. Por quê? Porque essa aqui agora eu dou TP, ó. Tá vendo, ó? Essa aqui eu não tomo dano no meio do meu slide. Eu vou deixar um cupcake guardadinho ali, pra caso mais tarde eu tome dano. Eu dou um TP nele. Eu ainda tô com um chazinho guardado. Eu posso pegar estrelas cadentes. Isso aqui é bem legal, porque ele potencializa os meus danos. E eu acho que talvez valha a pena pegar ele pro meu... Ah, cara. Porque eu tô com poison bom. Então eu vou jogar ele pro meu foguete. E aí, agora eu potencializei, né? Essa estrelinha aqui, ó. Você pode usar ela de arma ou potencializar a magia. Ou seja, eu estou dando muito mais dano graças a esse upgrade. Me lasquei. Vim pelo lado errado. Não tenho... Ah, não. Mas a chave de copas é aqui pra baixo. Pera aí. Não sei o que tinha me lascado, mas não me lasquei, não. A chave de copas é aqui, mano. Show. You shall not pass! Vocês viram as referências? Mano, muita referência. Muita referência. Muito. É muito legal. É muita piadinha. Roteiro bem, mano. Tranquilão, tá ligado? E jogo gostoso, velho. Jogo que, tipo assim... Ah, tenho 20 minutos pra jogar um negocinho aqui rapidão. Pá! Dende Ace. Ah, e eles estão com armor e eu não tava vendo como eu sou burro. Tô aqui conversando com vocês. Sempre tem que destruir os buffs de área primeiro, tá ligado? Porque os buffs deixam os bichos muito fortes, mano. Ainda bem que eu dei slow nele, porque senão eu tô mais. Esse bicho machuca, viu, mano? Nossa. Beleza. Mais um corredor liberado. Eu tenho um cupcake e eu tenho chá. Vai nascer mais, vai nascer mais. Quando trava assim, é duas ondas. Ai! Limpei, limpei, nice. Cara, com a carta 4, eu vou trocar o meu coração, porque essa carta aqui, além de dar encantar, ela sai muito rápido e ela vai muito longe. Talvez eu consiga matar a Cisorela, mano. O que ia ser uma sorte tremenda. Ou quer dizer que eu tô muito bom mesmo, porque a Cisorela é bem difícil, velho. E eu não tô com a build certa, mas vamos ver se eu chego nela. Se eu chegar nela, vai ser da hora. Se eu chegar nela, vai ser da hora. Peguei. Hum, tá foda, mano. Pior que eu não tenho mais cura. Essa carta, essa flecha do coração, dá pra apelar, porque ela não tem limite de distância. E eu consigo... Mano, chegamos na Cisorela. Eu acho que chegamos. Chegamos na Cisorela. Cisorela é um dos boss do game, como eu falei pra vocês. Na real, nem compensa eu pegar o cupcake ali. Eu não vou voltar, não. Porque eu vou ter que ficar... Porque eu vou ter que pegar a cura master aqui, entendeu? Mano, esse pau eu vou conseguir fazer a run completa, velho. Que vai ser bem legal, mano. Vai ser bem bonito. Deixa eu falar com a... Nossa, eu não fui pra Cisorela, não. Se tá chorando, é o Chorângelo. Eita, moleque. Bom, beleza. 24 pontos. Aí ele não vou matar nem Ferrando. Eu acho ele mais difícil que a Cisorela. Eu tenho 24 fragmentos ainda. Eu vou guardar esses fragmentos, porque, mano, se eu conseguir matar o Chorângelo, vai liberar um negócio muito legal. Inclusive, eu vou pegar de acessório dela o... Puta, eu não peguei nada que dá dano, né? Vou pegar esse aqui, que é o bônus quando eu recebo dano, né? Eu já mostrei o mapa. Eu pensei que eu ia cair na Cisorela, mas não. Eu caí no Acholângelo. Então, vambora pro Acholângelo, mano. O Acholângelo é embaçado, mano. Mas olha que bonito, velho. Ah, vou se sentir no fundo dela. Vambora. E aí ele tem o drama dele, o Ace e tal. Aí, ó. Existe um motivo pra eles estarem aqui, pra eles estarem revoltados. É assim, muito legal, sabe? As histórias são muito profundas sempre. Não muito profundas, mas tipo, existem... Ai! Ó, ele é foda, mano. Ele machuca muito, velho. Eu acho que talvez pra pegar o Acholângelo tenha que ser uma build mais defensiva. Eu matei ele uma vez só. Ai, essa é foda. Todas as habilidades dele são muito foda. E ele dá dano em área, ó. Onde ele... Onde ele dropa essa tinta, ó. Tá vendo? O bagulho fica... Eu não posso... Eu não posso... Pisar nesse lugar, porque me dá muito dano. Mas como eu peguei... Olha, mas sabe por que vai dar certo? Porque eu vou pegar um bônus de... Eu tô pegando... Eu peguei o bônus de dano. Ele vai teleportar pra... Opa! Cara, talvez dê. Bem pouco provável, mas talvez dê. Hum, deu um pouco antes a skill. Calma. Matei. Ih, caralho! Eu tô bom mesmo no jogo. Eu tô brabo, eu tô brabo. Eu tô brabo. A real é que eu tô brabo. Eu tô o rei da demo do D&D Ace aqui. Jogar sim live pra vocês me desafiarem. Aqui mais carta, né? Mas agora como a demo acaba, não faz nem muito sentido. Ele dá sempre um bônus. Então ele deu diagramas. Ele me deu um cupcake pra eu me curar, pra eu ir full. Eu vou, na verdade, essa carta tá nível 7, mano. Então agora realmente acho que vai compensar colocar ela aqui. Vender os fogos de artifício. E eu estaria com a carta mais forte. Mas tem o último personagem ainda, que é o Nith, o Contrabandista. E o Nith é um personagem muito legal também, porque quando você fala com ele, ele te dá upgrades fixos muito poderosos, né? Ele é um Contrabandista, então ele é tipo um coelho que você revoltou com o Lele. E aqui você tem tudo que você pode comprar. Inclusive liberar as lojinhas dele que ficam espalhadas pelo mapa ali com esse 190 que eu tô colocando. Eu vou liberar o Início Poderoso. Eu aumento o nível das cards iniciais de cada partida em um nível. Então isso aqui já é interessante. Eu vou comprar. Ele já liberou as ofertas especiais do Kikwagun, né? Que são aquelas que estão lá. E eu posso liberar ele. Então eu vou gastar uns pontinhos pra liberar ele. Ainda não dá. Precisa terminar mais uma vez, né? Chegar nele outra vez. Aqui tem um pouco mais de coisa pra explorar. Então aqui daria pra abrir, ó. E ir pra uma opção de caminho. Mas, né? Essa é a hora que a gente chega aqui. E a demo termina, senhoras e senhores. Obrigado por jogar. Muito maneiro. Mais uma vez agradecer o pessoal da Madmime pela oportunidade. Tô louco para minha voz chegar na casa de vocês por esse jogo incrível. Qual personagem que vocês acham que sou eu no jogo? Participe aí do nosso concurso cultural. Lembrando, a demo tá de graça, tá? Então vai lá baixar a demo. E é isso. Eu posso... Agora que a gente já chegou aqui e tal, né? Então vocês viram. Fiz uma run completa, né? Na demo. A run obviamente podia ser maior. Isso poderia ser só o primeiro boss. De muitos. Mas, manos. Agora eu posso perguntar. E aí? Qual personagem que vocês acham que eu sou? Será que eu apareci nesse vídeo? Meu personagem? O personagem que eu vou dublar. Não é meu personagem. Ele é o personagem do jogo. Eu só vou dublar. É só isso. Enfim. Comenta aí se vocês acham que eu sou um dos... Às vezes você me fala. Ah, mano. Olha, Patife. O Ace, o protagonista, aparece com você porque você gosta de cartolas? Não sei. Ah, Patife e o Lili porque você tem essa voz de vilão? Não sei, mano. Não sei. Manda aí nos comentários. A mais criativa leva um presentão. Eu prometo, hein? Vou ficar de olho nos comentários. É isso. Eu só queria falar isso. Eu e o personagem aí que eu dublei compartilhamos características, tá? Você olha pra eles e fala. Ah, combina com Patife. Quer dizer, pelo menos eu acho. Por isso que eu quero saber se vocês acham isso também. Já acabaram por aqui, queridos. Muito obrigado a quem assistiu. Espero vocês no próximo vídeo. A ideia não era fechar a demo, mas eu acabei fechando. Mas baixa. Tá muito legal. Só procurar. Dende Ace na Steam. Quando você vai lá na loja e buscar Dende Ace, vai aparecer a demo ali, tá? Que já está disponível para todos. Só você aqui, Dende Ace. E aí já aqui, ó. Aparece só. Demonstração. Ok? Senhores, é isso. Muito obrigado. Tamo junto. Beijinho. Até a próxima. E fui. E aí E aí